Quando vemos imagens como essas, a primeira preocupação é com as pessoas que estavam nesses carros. O trauma causado por um acidente é a primeira coisa que temos de evitar. Prevenção em primeiro lugar. Depois que o acidente aconteceu e todos estão bem no carro, logo pensamos no conserto, na reparação. E o que nós mais queremos é ter o carro de novo de volta em perfeito estado o mais rápido possível. O melhor lugar para aprender a respeito desse tema é uma oficina, mas não uma oficina qualquer. Essa aqui é a oficina do AZT, da Alianz. Bom, esses dois aqui são os responsáveis por grande parte dos estudos que são feitos aqui na AZT, na Alianz, em Munique. E eles fazem um trabalho que é muito divertido. No caso do Kasten, ele destrói os carros lá no laboratório lá embaixo, no crash test. E o Norbert aqui tem a função de arrumar tudo. E o pior, arrumar, analisar como é que vai ser arrumado e fazer análise de custo. You really have a hard time on his job. Yes, of course, that's right. Yes. And what we look at is how is the damageability and the repairability of a certain model. So, if we crash the car, we get a very good estimate of what kind of damages occur in the field and what will be the cost to repair them. In the second step, then we look at what are the best repair methods and how can we promote these to the body shops and to the public. Olha o jeito que essas longarinas aqui estão tortas. Realmente foi uma pancada bem forte. Agora, se você olhar o resto do carro, o carro está até inteiro na lata. Só que o grande problema é que aqui, nessa parte dianteira, estão talvez as peças mais caras de um automóvel hoje em dia. Não só a parte de refrigeração, motor, mas muito da parte eletrônica. Por isso, deu perda total. Agora, o pessoal aqui da oficina do Norbert, eles vão arrumar isso aqui e vão mostrar para a gente porque é que dá para arrumar ainda fazer isso aqui um carro que ande com segurança. Esse é um acidente real. Aquele carro lá, o Fábia, foi desmontado, como a gente viu. E essa aqui é parte da suspensão e o motor do carro. E ele sofreu um acidente com 300 km apenas de uso. Na primeira viagem, o proprietário sofreu esse acidente. O carro foi oferecido para eles, eles pegaram, para fazer esse estudo. Ou seja, é uma peça de laboratório mesmo. O interessante é que eles desmontaram tudo. Cada um dos especialistas do AZT vai trabalhar numa parte específica para demonstrar ou para estudar, para ver, por exemplo, a parte da transmissão quebrou, dá para arrumar ou tem de trocar a peça? Ou tem de trocar tudo? Esse é o trabalho que o AZT faz aqui nessa oficina. Nós também temos que trabalhar através das manufaturas. Nós temos que usar, passo a passo, o que eles dizem que nós temos que fazer. E se não há manufaturas, nós tentamos fazer um manufaturas, mas nós fazemos com a manufaturas. isso é uma banca muito alta. E você pode controlar antes e depois do ciclo. São os pontos fixados no lugar onde eles precisam estar. Então, você sabe exatamente onde eles deveriam estar, depois do restaurante? Sim. O que eles deveriam estar antes do restaurante e depois do restaurante. Ok. Então, você tem a base da fábrica, você está fazendo o trabalho, você está contando o tempo para você fazer o direito. Para ver o tempo que precisa fazer todos os passos do restaurante completo. E se o crash está terminando e eles trouxeram o carro para nossas atividades, nós temos que começar a olhar para o tempo e quanto tempo precisa. Porque, depois de tudo, o que todo mundo quer é ter seu carro de volta ao tempo possível, não é? Sim. O mais rápido o restaurante, o melhor para o cliente, o melhor para o carro, o melhor para o driver do carro, porque ele tem seu próprio carro. Então, todo mundo está interessado em ter um processo rápido e eficiente. E isso é o que estamos trabalhando, junto com o Body Shop. Então, a Alianz e a AZT, nós tentamos encontrar soluções que beneficiam os clientes, mas também o processo com o Body Shop. O laboratório da Alianz agora repassa os dados para que oficinas no mundo inteiro tenham uma base confiável para fazer seu trabalho. E aí E aí